Não, eu falei primeiro. Mentira, eu falei primeiro. Eu falei primeiro, viado. Eu falei primeiro. Viado, te juro. Viado, você é mó alertão. O alertão é o seu, mano. E aí, galerinha do YouTube? Aí, ó, você nem dá um aí pros caras, viado. Calma, tô fazendo o back e ganhar do coisa. De quem? Sei lá quem é esse cara aqui, viado. Ah, você é burro. Eu tenho que apertar ele e vai ganhando. Aí, entre aí. Olha, eu sou o Fogo Azul. Eu sou muito mais foda que você. Entrei, eu sou o Fogo Vermelho. Todo mundo prefere o meu Charizard. Não, o Charizard normal. Se não existisse o Charizard normal, você não existiria. Poda-se, o Charizard Mega é muito mais foda. Qualquer um dos dois. Caralho, ele tem um poder. Caralho, o bichinho ficou sem casa. Caralho, o bichinho ficou sem casa. Topo Royal. Não. É sim. E eu? Cara, você não aparece na cutscene. Caralho, que jogo bonito. Ai, ai. Cavaleiro Ember. É uma catástrofe. É preciso recuperar ember azul para estabilizar a árvore ember. Nossa, que criatividade! Através da... Mas era através da Fender, rapaziada. Se vocês dizerem, vocês voltam a ir pra mim. Praxis, eu sabia um dia. Caralho, o jogo é mó rápido! Olha, eu rolo, igual Dark Souls! Caralho, viado! Caralho, que jogo dar? Se você rola e dá uma porrada, você dá uma porrada pontuda. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Tem como ficar parado olhando pro lado, que é mirando. Como que você faz isso? Aperta o pra mirar aí. Ah! Esqueci o nome. Então, então. Nossa, vou dar parry, vou fazer tudo aqui. A gente nem aprendeu a defender. Eu aprendi. Como? Com a mente. Caralho, só não tomar porrada, né? Caralho, que jogo bonito! Diego! Vamos! Os inimigos! Ah, tá. Ó, os inimigos são mó fácil de ser derrotado. Ah, tem que pegar os negócios pelo mar. Pobre. Eu sou mais rico que você, de espírito. Eu sou azul. E eu sou fogo normal. Aí, ó, normalzão. Ninguém quer ser você. Tá bom, diferentão. Ai, tomei dano. Vim, você tomou mais dano que eu, já. Mas eu matei mais. Ó, o seu irmão é a maior má-educado de ficar arrotando. Ó, tomou. Matei dois, viado. Viado, tem um bicho louco aqui, me ajuda. Vai dar punta. Boa. Upei. Que? Calma. Avança com força. Ah, eu quero atirar um gicho. Eu também. Pronto, como que a gente faz isso? Mentira. Que você escolhe primeiro e o outro vai pra mim. Não. Ah! Olha aí. É foda. Eu quis o disco primeiro. Não. Ih, aqui não era o lugar certo. Assim, era, né? Mas... Ah, preciso da porrada pra usar o ataque. Caralho, é tipo... Ó, tem como desviar, você viu? Não. Ah, é só rolando. Então... Ô, pega o ouro aqui, seu gay. Seu quê? Seu... Seu gay. É homofóbico, né, mano? Não sou, viado. Ó, cura aqui, viado. Quem me conhece sabe. Ah, o Iri vai se fudir. Ah, o Iri falou isso ontem, né? Ô, viado, teu cara tá morrendo! Viado, eu comi... Nossa, eu comi um bagulho de que era pra... Nossa, viado, que chave! Pela primeira vez que uma habilidade atingir o inimigo, causa dano de habilidade. Sempre que você causar dano crítico, você é curado. Vou pegar esse daqui. Ah, aí vai sobrar pra mim, né? Ah, você tem que escolher o outro! Caralho, seus são bem mais daora! Sempre que você usar habilidade, você pode fazer um ataque com arma, é um dano crítico garantido. O cara nem leu o outro. Garantido. Acho que eu fui no melhor mesmo, viado. Então vai pra esse lado então que eu vou pra cá. Ah, que ruim inventário. Cuida da minha vida que eu cuido da sua. Ih, não dá. Acalmou. Ó, rolei igual Dark Souls. Diego! Nossa, viado, eu sou muito bom, viado. Você não é tão bom assim. Você é um fracassado. Vegeta! Ixi, alguém gritou, hein? É meu irmão. Seu irmão grita quando você fala Vegeta? Aham. Vegeta! E ele não gritou, hein? Vegeta! Vegeta! Nossa, eu peguei o piorzinho, viado. Só por causa que eu tava precisando de vida. Ah, viado, eu morri. Ah, e agora? Ah! Para minhas filmas. Eu tenho que derrotar o mini-chefe pra você viver. Quem que é o mini-chefe? Tá no inferno. Ah, viado, te odeio Diego. Por que que você morreu, velho? Viado, não sabia. Não sabia sim. Sempre que você derrota o inimigo há uma chance de conjurar um raio. Sempre que você atorduar o inimigo causa dano em área. Sempre que você acertar um crítico causa um bônus de atordoamento. A chance é de 75%. Muito forte. Calma. Quem que é o mini-chefe? Vai. Acho que o mini-chefe vai estar naquele caixão ali, ó. Vai, depois que eu botar ele ali dentro. Vai. Ah, tá. Agora é o mini-chefe. Nossa, uma abelha. Diego. Oi. Esse mini-chefe é muito forte. Você consegue, viado? Não consigo, viado. Acho que nem se eu tivesse aí nós ia conseguir, viado. Claro que ia. Não ia, viado. Eu não sou tudo isso. Mas você é um lixo? Eu sou um fogo normal. Morri. Caralho, tô sendo morto. Porra Diego, você é muito ruim, viado. Você morreu? Ah, joguei muito. Jogou não, joguei mais. Olha o seu dano recebido. Quem ficou mais tempo vivo? Quem ficou mais tempo vivo? Caralho. Pra tirar o quê com essa árvore, velho? Casca grossa. Vai. Pode deixar a árvore igual. Ele sumiu. Ih, não, ele evoluiu. Sinto a força voltando. Obrigado. De nada, cara. Ó o livro com língua. Ah, você deve letê-lo. Ok. Vamos lá. Já dá pra comprar? Você caiu 5 de dano extra. Ah, mesmo. Então vamos. 5 de dano extra. Vamos então, né? Entrar nas estribeiras. Floresta Skog. O que você acha das estribeiras? Acho que a gente não tem que morrer dessa vez. Calma aí, viado. Ah, muito ruim, mano. Pronto. Ruizão. Calma, viado. Ela vai desenrolar no fio. Ah, já tomei dano já, viado. Para de tomar dano. Eu também, viado. Para de botar essas músicas que vão dar copyright na minha live. Mate-se. Ah, mano. Tomei dano, Diego. Só desvia, viado. Joga Dark Souls. Então, o cara joga Dark Souls. Souls-like, urnato. Olha, eu consegui uma orb de relíquia. Não sei o que que faz. Olha, você vai ganhar uma habilidade. Ah, a gente perdeu aquela habilidade. Aqui é um roguelike. Roguelike? É. Olha, perdemos mesmo. A Flast com uma força incrível. O que aconteceu? Oi? Mudou. Capa e adaga. Fica invisível. Dá dano. Dá mais dano. Dá mais dano. Não, eu tô falando. Dá mais dano. Dá mais dano. Ah não, é eu. Você não fica com o que sobrou. Todos os inimigos com uma devastadora explosão vão congelar uma barreira de gelo. Para congelar os inimigos. Não, só fogo. Então tá bom. Gelo do seu inimigo, do meu próprio inimigo agora. É que a água é o próprio inimigo. E aí, qual que a gente vai? Qual você quer recompensa? Não sei. Vamos no Ember. Babi bonito, né? Usa seu poder aí, viado. Já usei. Caralho, cara. É mal precoce. Ih, acabei de usar o meu. Usei o meu porque eu não tinha mais ninguém para usar. Esse bicho aqui ficou correndo, mano. Ó, consegui o Ember. Consegui o Ember. Consegui o Ember. Tomou. Nossa, viado. Ai. Os bichos estão me batendo. Ih, tomei. Matamos. Seu primeiro golpe, dano. Atordoar, dano. Seu primeiro golpe de arma causa dano crítico. Vamos nesse. Eu vou de... Meteoro. Caralho, isso é da hora, hein? Vai no lendário, Diego. A outra é uma relíquia lendária. Lê o bagulho. Ah, o lendário criou um anel, viado. Oi? Criou um anel. Esperar a vida. Aham, pô, nossa. Esperar a vida. Vamos no empresão. A gente é muito ruim. Mirando. Você, né? Olha aqui, olha. Jogo muito. É, mas a recompensa veio pra mim, né? Não pegou minha orb. Que desgraçado. Diego, eu tô morrendo. Morri. Vou morrer. Como que eu faço pra não morrer? Viado, você tem que desvirar assim, igual eu. Não, mas eu quero saber como que eu faço pra curar a vida. Tem uns... Quando eu cooperei vida na última fase, foi que eu comi uma carne. Como que você comeu carne? Tava numa fogueira. Eu só cheguei lá e comi. Sempre que você der dano crítico, causa bônus de atordoamento. Concluir uma fase com perfeição. Isso aqui a gente nunca vai fazer. Não vai. Já esquece. Sempre que usar uma habilidade, você ganha bônus de habilidade. Não vai. Vamos concluir a fase com perfeição, Diego. Diego? Ah. Não. Cara, eu sei que você não dá. Por que não dá? Você não tem uma habilidade perfeita? Não. Cara, é viado. Acho que vai nisso aqui. Tá bom. Mano, não posso morrer, Diego. É o boss, né? Não, agora não. Mata eles aí. Eu jogo muito. Se a gente conseguir passar essa fase sem tomar dano, eu vou. Caralho, tem como dar perfeição. Perfeição não, tem como. É perfeição. Tem como você desviar, quer dizer. Vamos. Só desviar assim, tipo. Na hora que o cara estiver te batendo, você desvia. Aparece. Desviou. Que legal. E é o mini chefe, hein? É a abelha. Não, não. É assim. É o furador de corpos. Agora é meu corpo, então. Ô, Diego. Ah, tá. Isso aí. Aí, a carninha. Aqui, ó. Caralho, essa carne existia mesmo. Caralho, bagulho. O teleguia aqui, viado. Ai, teleguia. Tomei dois de dano. Ai, nós tava, nós tava oprimindo ela, viado. Mais dois hits, eu... Ai, merda, tomei. Ai, ela, viado, minha vida. Nossa. Ah, mano. Cura, cura, cura. Corri. Agora corre. Ah, o... As carninhas voltam. Fudeu, fudeu. Respalda. Respalda. Já, toma cuidado, pelo amor de Deus, viado. Relaxa, to quase matando. Espera, espera. Meu Deus. Ó, desviei. Meu Deus. Vamos, caralho. Bate nela, fica com medo. Sai daí agora. Viado. Ó, desviei, hein. Nossa. Ih, não desviei, Diego. Agora você se vira. Boa. Sai, caralho. Ahn. Nossa, foi revir na hora certa, vou pegar tudo. Cara, aí, cara, pegou tudo. Mole, mole. Mole, mole filho da puta. Finalmente. Ajuda. Tira esses vagabundos daqui. Agora eu não sei se eles estão falando da gente... Ô Diego! Eu não fiz nada. Por isso mesmo, você tava apanhando? E o que que eu fiz? Apanhou! De graça? É. Um cara burro. Eu vou curar a vida toda, né? Cainquim de armadura sempre que você derrotar um inimigo, você ganha um de armadura. O que que você comprou? Comprei a torta. Quanto dinheiro eu tenho? 120. 126. É só a vida. Você tem cheiro de curar... De conjurar raio ou ficar sarnando. O que? A vida. Pronto. Tá feliz? Vamos embora. Devia ter comprado isso daí, mas... É muito ruim. Volte em breve. Não. Tomei cinco de dano já. Ô, tem uns bichos daora aqui, hein? Vestiu pra cabra aí? É. Meu Deus, viado. E esse bicho aqui? Bate aí. Bate no bicho que tá jogando eles. Tô pegando todas as armas. Tem que deixar a barba pro Diego. Eu nem sei o que essas porra faz, mas deve fazer alguma coisa. Tô nem enfiado, mas sei que eu tô... Eu jogo muito... Meu Deus. Matei. Ai! Finalmente encontrou sua... Ai! Sua profissão? Cê morreu? Morri. Ah, mano. Eu tô meio andando do caralho. Pô, aquele... Aquele mini boss é maior forte, mano. Imagina o próximo. Eu tenho que derrotar o chefe pra te rever, né? Nem o mini. Porra, Diego. Para, viado. Como que cê me dá uma dessas, viado? Viado, cê consegue matar todos. Aí, ó, só o ult aí. Ah, descobri um negócio. O quê? Quando eles vão bater em você, e você bate neles, cê dá um crítico. Ai, merda. Mas aí eles batem em você também. Ó, ganhei mais dano, hein? Cê confia? É, cê mata todos os chefes se quiser, Diego. Essa daí é a força do querer. Joga o Dark Souls, né? Então. Não vou matar os caras do Invernight? Meu Deus. A gente fica aí subestimando os caras do jogo. Ó, matou três de uma vez, viado. Cê tá vendo? Cê tá vendo essa forteza? Se você quiser, sim. Deixa eu pegar esse ataque de longe aqui. Vigor. Fonte de cura. Eu quero uma fonte de cura. Ó! Diego! Ó, voltei! Por que que cê voltou? Não, chave? Mas... Que Deus é bom, viado. Ah! Nossa! Eu devia ter deixado pra você. Não, suave. Pega moeda, viado. A gente vai ter que usar essas moedas. Não tem moeda. Vambora. Enganei o otário. Caralho! Você matou com o tapa? Não, foi... Nós dois deu tapa. Ah, tá. Tá. Ai, merda. Tomei dano. Boa. Oi, seu poder é muito da hora, viado. Cê joga um... Joga um meteoro. E nem... Eu nem lembro como que era. Quando cê... Chega abaixo de 50% da sua vida, você conjura meteoro. Ah, tá. Agora eu lembro. Pega as moedas ali, ó. Do lado. Aí, ó. Nossa! Por que que cê não pegou? Por que cê pegou? Ah, eu pensei... Nossa! Se a gente bater nesses porra aqui, elas dropam vi... Dropa carne. Por que que dropa carne? É mesmo. Não vai sentir dropar carne. Viado, drama no... Meu Deus! Ó eu! É... Você foi embora. Nossa! Ó eu! E agora? Agora a gente faz o L. Cê viu? Lixo! Ai, enche de arma. Relaxa. Relaxa, velho. Ele não é tão... Rola mais, velho! Nossa, boa! Perdeu vida. Meu Deus! Eu preciso de mais um hit, velho. Ai! Nossa, desviei. Ai! Tomou. Não! O desviei! Javi, sai daí, velho! Cê tá coisando a minha perna. Eu não tô pegando os alvinhos, ele coisa... Ele coisa os bichos. Vem assim, dois poderes pra usar, cê não usa. Que inferno. O cara tá com esse poder maior conta, mas... Agora que eu fui usar os poderes... Mano, vou morrer, calma. Eu que vou, viado. Viado! Sai daí, Diego. Ai, eu tô... Nossa! Morri. Mas eu miei. Miei não, né? Que inferno. Ai, eu tô ganhado. Ai, eu tô ganhado, velho. O problema é quando ele coisa os bichos, spaw nos bichos Meu Deus Ah mano, ele me prendeu no cantinho Por que que eu tô o último que sobra?